Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês, primeiramente um dia abençoado, um bom começo de abril a todo amigo inscrito aqui no nosso canal, a você que está nos visitando, peço encarecidamente a sua inscrição, deixe o seu like ou seu dislike, e por favor ative o sininho, aproveite o ensejo para pedir aos amigos para se inscrever no canal alternativo, estamos fazendo as nossas lives pelo canal alternativo, tenho dado falta de muitos amigos aí, esse canal tem mais de 60 mil inscritos, peço encarecidamente para vocês se inscreverem no canal alternativo, onde a gente fará as nossas lives todas as noites, a gente está impossibilitado de fazer a live aqui por este canal durante 3 meses, e conto com a sua inscrição no outro canal, e deixarei na descrição deste vídeo, e também fixado nos comentários, o link do novo canal, amigos, este vídeo está repleto aí de informações, informações, opiniões e notícias para passar para vocês, a gente vai falar muito aqui sobre a situação do pagamento de salário do Vasco, novo mês começando, vamos falar sobre os preparativos do Vasco para a partida contra a equipe do Bangu no sábado, vamos falar muito sobre renovação de contrato, e também aí a situação de reforços chegando no Vasco da Gama, certo? Bom meus amigos, hoje começa um novo mês, e a exigência aqui do nosso canal, a gente cobra a diretoria do Vasco para que faça o mais rápido possível o pagamento dos salários de atletas e funcionários caso o Vasco não pague os salários até o dia 20, iremos para o quinto mês sem que os jogadores do Vasco recebam seus salários e os funcionários irão para o terceiro mês a gente tomou conhecimento através do portal UOL, que a Record efetuou o pagamento referente à transmissão de jogos do campeonato carioca para os quatro clubes grandes do Rio de Janeiro ou seja, entrou 3 milhões nas contas do Vasco da Gama a gente vai cobrar aqui sistematicamente porque entrou dinheiro não vai dar para poder pagar tudo, a gente sabe disso mas algo tem que ser feito algum alento precisa ser dado para atletas e também os funcionários com relação à equipe profissional do Vasco da Gama ou futebol o Marcelo Cabo deve realmente poupar alguns jogadores aí para a partida contra o Bangu perfeito? a prioridade segundo Cabo e o Pássaro é a Copa do Brasil e o Vasco na próxima semana joga a segunda fase contra a equipe da Tombense então alguns jogadores aí serão poupados desta partida com relação às contratações de Morato e também Léo Jabá os dois jogadores aguardam os nomes serem aí anunciados no BID e também no Bira para que tenha condições de jogo além disso a situação física preocupa e esses atletas aí só poderão jogar contra o Flamengo estão sendo resguardados aí para o clássico contra o Flamengo o Vasco também vê a situação aí das renovações de contrato de dois jovens talentos o MT a primeira proposta que o Vasco da Gama fez não agradou aí aos empresários do Atleta Atleta que pertence ao Volta Redonda o Vasco tenta ampliar aí esse empréstimo do MT a gente aguarda aí para que algo seja feito porque esse menino aí é um jovem valor vai dar caldo aí e o Galarza o Vasco tenta capitalizar recursos para poder manter este atleta aí que está com um passe aí fixado em 700 mil reais então é a prioridade aí com relação a situação de renovações de contrato meus amigos com relação a reforços né o nome do Matheus Jesus jogador do Corinthians foi descartado a negociação com o De Sábato não avançou então surgiu o nome ontem do Michel do Grêmio um nome bastante especulado no entanto o empresário do Atleta descartou a possibilidade dele vir neste momento para o Vasco da Gama bom o Vasco pretende aí reforçar a zaga a zaga do Vasco da Gama que é o setor mais carente da equipe sem dúvida nenhuma pode contar aí com a volta de um velho conhecido que é o Anderson Martins o Anderson Martins tem contrato com o Bahia o contrato dele vai até o final do ano de 2021 mas pode pintar aí no Vasco da Gama perfeito o Vasco deve uma grana aí para o Anderson Martins e pode ter uma composição aí para que o Anderson Martins volte ao Vasco da Gama lembrando que o Carlos Leite é o empresário do Anderson Martins e o mesmo pode pintar aí no Vasco da Gama amigos com relação ao ataque né surgiu aí o nome do Everaldo mas ficou impossibilitado devido a alto salário perfeito e ontem surgiu o nome aí de Abel Gonzalo um jogador que passou pelo São Paulo um jogador aí que só fez dois gols pelo São Paulo e que foi pego no exame antidope né despertou o interesse do Vasco da Gama coisas aí do pássaro perfeito no entanto a gente tomou conhecimento através do canal do Vasco Connection que o Gilberto jogador do Bahia que teve passagens aqui pelo Rio de Janeiro jogando pelo Vasco da Gama inclusive foi campeão estadual pelo Vasco da Gama pode retornar aí a São Januário e seria um nome aí muito cogitado Gilberto está infeliz lá no Bahia e teria o interesse de retornar sim a São Januário bom vamos aguardar para ver como que ficam essas negociações deixe nos comentários a opinião de vocês tá bom meus amigos muito obrigado pela atenção essas são as notícias do Vasco Vasco deles a verdade prevalecerá e vai da Vasco valeu vanha Vz Vz o o vz